Ah, antes de mais nada, antes de você começar o vídeo, por favor, dê like, se inscreva no meu canal Essa análise vai ser muito interessante, eu espero que vocês gostem Falei que o Luiz te perguntando tudo, beleza, joinha? Como sabe minha camisa no canal, por hoje já é pra lavar Eu não ia postar vídeo hoje, mas eu vou ter que postar porque aconteceu uma coisa interessante Eu até vou posicionar mais a câmera, é que eu vou finalmente falar no vídeo sobre algum jogo que aconteceu E sobre alguns jogadores, né? Trontos, dois brasileiros dessa partida de Chelsea 2, West Bromwich Albion 5 Uma das, uma zebraça no Stanford Bridge Com dois personagens importantíssimos O zagueiro Thiago Silva e o atacante, meio atacante, né? Ponta, meio atacante brasileiro Que vai ser o principal destaque do vídeo Matheus Pereira Esse moleque é bom Mas ainda mais, ele tá jogando pelo time do West Bromwich Albion Que atualmente é o penúltimo colocado da tabela Acho que tem uns 20 e poucos pontos Abaixo do Sheffield que apareceu no meu vídeo passado Mas enfim, vamos parar de falar da zero Vamos começar com essa análise Solta a vinheta Esse poderia ser mais um vídeo de brasileiros da Premier League Até porque, esses dois jogadores que irei apresentar São os únicos brasileiros que jogam nas equipes atualmente Desculpa o barulho Voltando Enfim O jogo parecia ser mais uma partida que o Chelsea ia ganhar Tanto que o Pulisic já começou abrindo pra cá aos 24 Lembrando que eu dei uma rápida resumida Pode ser que eu erre alguma coisa Até que aos 29 O nosso querido Zagueiro de seleção Zagueiro do nosso quarto lugar Zagueiro do nosso Zagueiro importantíssimo Paris Saint Germain Então, eu não tô falando que Ele é muito importante, sim Apesar da idade, ele ainda é um jogador muito importante no Brasil Que é o Thiago Silva Muita gente tava projetando pra ele voltar ao Fluminense Ele decidiu continuar na Europa E a gente retende, né E foi pro Chelsea Ele já tinha feito uma foto pra tirar o Maré ao fim Aí, aos 29, ele começou a fazer, sabe Dar uma de Davi Luiz Quem sabe Davi Luiz É um cara que consegue ser expulso E ele parece que Passou o manto pro Thiago Silva Até porque ele já jogou no Chelsea Eu decidi quase Mas enfim E o Thiago Silva foi expulso Ferrou meio que A estrutura do Lando Pra artilar Tanto que ele teve que tirar um atacante Pra colocar um zagueiro Que é o Andréas Christensen Da Dinamarca Não é tão bom jogador Mas vai pra Dinamarca É bom Aí Por que que me pareça O jogo tava bem Trincado Até que aos acréscimos Entre os 45 minutos Eis que surgiu O Matheus Pereira Um jogador Que fez uma temporada Na Sheikenship Muito boa Um jogador Da base do esporte Foi emprestado Acho que Pra três clubes Diferentes Antes de ser contratado Pro West Road Foi pro Deportivo Chaves Pro Nuremberg E pro próprio West Road E ele é um jogador É um jogador De 24 anos Ele não é tão conhecido Assim Não é tanta mídia Mas Depois desse jogo Eu acho que Ele pode até E eu acho que ele vai Até porque eu mandei Uma mensagem Depois lá Ser chamado pelo Dunga 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 Pelo Tite Sei lá Os dois são tão burros Que às vezes É difícil Comparar um com o outro O melhor do Tite Ser mais do Vencedor No Corinthians Isso aí Pra mim não importa Enfim Aí ele Ele Nos acréscimos Marcou dois gols E virou a partida Pro West Road Parece que o West Road Ia ganhar Eu não vi a partida Mas eu tô resumindo Porque Realmente É É um feito Muito sério E sim No segundo tempo É um jogo Com muitas faltas Muitos cartões E tal O O West Road Já marcou o terceiro gol Com o Dinhame Que é Em Senegalês Também Pode ir com a copa Por Senegal E Por incrível que eu pareça O O Mount Mason Mount Que é um jogador Inglês Também fez Um pouco Que a diferença Que a diferença Aí Mais uma vez Nasce A estrela Ao lado De dois Jogadores Importantíssimos O West Road Como é o Calum Robinson Que é um Jogador lá Que O O O Chefe de Dom Não gostava Muito Dele E Por isso Tocou o West Road E a gente Pou no West Road Ele marcou dois gols Com duas assistências E você não sabe quem Mateus Pereira Ele mesmo Deu duas assistências Ajudou O Amiguinho E O jogo terminou Em 5 A 2 Dizendo que É assim Ele pode ser dado A assistência No gol do Dinha Dinha É porque eu não assisti o jogo Eu só vi um resumo Resumido Então essa análise tem Não vamos passar a mensagem O T Se você foi lá Para assistir a partida Do Thiago Silva Se é que você foi lá Realmente Eu não sei se você foi Saiba Que existe um jogador lá Que é muito bom Para a sua seleção E que você pode perder Para Portugal Até porque Ele é um jogador Que já jogou Jogou muito tempo Em Portugal Mas então Ô Tite Olha bem Esse Menino É um jogador bom Ele pode continuar Na Premier League Novamente Mesmo se o West Road Cair O que é uma possibilidade Mas ele é um Bom jogador Olha bem Mantenha o olho nele Pode ser que seja Uma promessa boa Para 2022 E assim É o que eu acho Às vezes tem Muitos bons jogadores Bons nomes Que falta Visibilidade Na seleção Então é o que eu falo Ô Tite Não seja O Bungabu Olha Melhor Para a Premier League E veja Essa contrata Essa Convocação Que vai ser um bom jogador Para 2022 Do Matheus Pereira Eu acho que ele Deve continuar Na Premier League Agora o Thiago Silva Que fez aquela instituição Eu não sei Olha O Davi Luiz Fez Produções mais boas E ainda está Jogando titular Então acho que o Thiago Silva Talvez não perca ainda Essa confiança Até mesmo do Lampa Mas enfim Essa foi uma análise Eu espero que tenha gostado Nunca fiz vídeo assim Enfim Dê like Se inscreva no canal Ativa o sininho E falou Canal com o Lúcio Tchau